Fresh! Bora falar de canibalismo? Vamos para a sinopse do IMDB. Os horrores dos encontros modernos vistos através da batalha desafiante de uma jovem mulher para sobreviver aos apetites do seu novo namorado. Olhe isso. Então, comparando a época hoje de streaming com a época de videolocadora, não que eu queira voltar à videolocadora, inclusive esse tempo nunca mais vai voltar, mas as locadoras tinham basicamente todos os filmes. Então você podia ir na sua locadora ou em outra locadora que você vai encontrar os mesmos filmes e hoje em dia se você não assina um streaming meio alternativo, como é o caso do Star Plus, que é um streaming menor, você não tem acesso a esse tipo de filme. Então isso é um negócio que é uma pena, mas é o mundo atual. Então, hoje, atrasado, eu vou falar de Fresh, que é um filme que fala sobre consumo de carne humana e eu espero que isso não seja um spoiler, porque eu andei lendo alguns comentários sobre o filme que tratavam isso como spoiler, mas tem um pôster, um dos pôsteres do filme mostra, dá indícios disso. Então eu acho que não seja spoiler, espero que não seja, se for spoiler eu peço desculpas, mas sim, é um filme sobre canibalismo. Fresh é o longa de estreia da diretora Mimi Cave, e eu achei curioso que o último filme de canibalismo que eu tinha visto no Festival do Rio uns anos atrás foi Raw, que foi o primeiro filme, filme de estreia também, da Júlia e do Cornô. Dois filmes de diretoras estreantes mulheres falando de canibalismo, curioso. E esse é um comentário que não tem nada a ver com o filme. É, minha cabeça funciona assim. Fresh começa como uma comédia romântica. Tem a mulher que ela tem um problema, ela vai sair com o cara e dá errado e tal, e conhece outro cara, e tem a amiga dela que fica trocando as ideias e tal, e como é que... E aí você passa o tempão do filme achando que você está vendo uma comédia romântica. E aí aos 33 minutos de filme, 33 minutos de um filme de menos de 2 horas, aparecem os créditos iniciais, e a partir daí o filme muda de rumo completamente. Apesar do tema canibalismo, Fresh não tem muito gore, agora tem algumas cenas bem desconfortáveis. Não é qualquer dia que a gente vê um filme onde o personagem abre a geladeira para tirar um pedaço de carne e tem uma tatuagem na carne. Os dois atores principais estão muito bem, Sebastian Stan e Daisy Edgar Jones. Eles são bons atores, eles são carismáticos, eles têm uma química muito boa, e a dinâmica entre os personagens funciona muito bem. Pena que eu não posso dizer a mesma coisa sobre o elenco secundário. Eu não gostei dos personagens secundários, os dois principais, quando são só os dois principais, o filme funciona muito bem, quando você precisa de outros personagens, não funciona tanto. Você tem um exemplo claro que é a esposa do Steve, que ela, o filme, às vezes dá sinais de que ela é uma vítima, mas às vezes dá sinais de que ela é uma vilã, então você não sabe exatamente qual é a dela, e não desenvolveram para a gente entender quem é essa personagem, o que aconteceu com ela, por que ela está desse jeito, não sei o que aconteceu, e tem tipo, o personagem que é o namorado, o amigo da Molly, o cara lá que... o cara está... ele não serve para muita coisa, ele está indo de carro para procurar e de repente ele some porque, tipo, diz eu vou embora. Para que você bota esse personagem no filme? Esse personagem não precisa estar ali. Fresh não é um grande filme, mas eu curti. Pena que, com a distribuição que teve, vai ser um filme pouco visto por aí. E pena que esse problema pode acabar acontecendo com outros filmes semelhantes. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu despeço dois favores, compartilhe com seus amigos, se inscreve se você não é inscrito. Você gosta de filmes diferentes assim? Você viu o Fresh? Você viu o Raw? O outro filme lá, francês, que eu falei? Escreve aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo. Valeu!